Música Youtube Brasil Ahahahahahahahahahahahahah Se você quer ser um Beatão bonito ARGH Tem muito o que Auf FUU Tem que andar com as mamas RAR E molhar Para os pelis Fazer Suroma E nunca Cagando Jamais está disposto Of course E ajudar E se não é um tipo de coisa mais nem pensar O 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 Mas que Vacabudo, vagabudo, vagabudo, vamoss sere vagabudos Ref vestem guisa é gostoso é AAAAAAAA Prensos, prensos Derrubo a meu Coragaaaaaaaaa Só se Refende Meu deus do céu Subir a montanha, ficar a montanha, nós vamos a montanha É sério? AAAAAA 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 S.A.N.A. S.A.N.A. NÃO ÀTa AAAAAA OTRA VEZ Gosta Legenda Adriana Zanotto